Na astronomia, a distância e a idade do objeto são mensurados a partir do tempo que sua luz demora para chegar até nós. Nesse caso, ela viajou por mais de 13 bilhões de anos para chegar aqui e, portanto, foi emitida nos primeiros anos após o surgimento do Big Bang. Cerca de 400 milhões de anos depois da grande explosão. Mas buracos negros engolem até a luz. Como descobriram isso, hein? De fato, buracos negros não são fontes de luz. Mas à medida que ele consome tudo o que passa pelos seus arredores, o disco que se forma em volta do objeto é aquecido e emite ondas em infravermelho. Mas o que é de tão especial nesse buraco negro, hein? A análise do tal disco de acreção, como é chamado, mostra que esse buraco negro está consumindo sua galáxia hospedeira de maneira vigorosa. De acordo com os pesquisadores, isso atrapalha a formação de estrelas e pode assim levar à sua morte. Esse objeto ainda desafia o conhecimento atual sobre a formação de buracos negros. Isso acontece porque as teorias atuais sugerem que esses corpos surgem pequenos e vão crescendo à medida que consome seus arredores. Esse objeto em específico não é especialmente massivo, mas os cálculos sugerem que ele demoraria pelo menos um bilhão de anos para chegar ao seu tamanho, mas ele tem meros 400 milhões de anos. Os pesquisadores sugerem duas possibilidades alternativas, ou a capacidade de consumo dos buracos negros é cerca de 5 vezes maior do que se acreditava possível até o momento, ou eles surgem muito mais massivos do que as teorias anteriores apontavam. Agora resta esperar as próximas observações do James Webb para confirmar as novas hipóteses e elas devem chegar em breve. Certo, você me convenceu. E aí? Gostaram da explicação? Então deixe o gostei. Se inscreva para saber mais do universo. Não custa nada, Paul. Muito obrigado.